o atiradores tudo bem com vocês então hoje a gente vai fazer o vídeo aí pessoal tem muita gente esperando sobre canos ok mas em primeiro lugar eu quero mostrar pra vocês a nossa carabina de teste aqui tá essa carabina que a primeira vez que a gente está mostrando aqui no canal ok é a nossa viúva negra a nossa viúva negra tá toda montadinha aqui a gente partiu ela desde o zero aí né bloco principal kit completo da urpo 3 né a gente tem aqui uma válvula z original da custom também né a válvula disparadora do carlos uma reguladora hpa e um cilindro de 500 cc ok a lunetinha aqui o west hunter de de 4 a 16 por 44 ok a lunetinha pequena vamos fazer nossos testes aí e o primeiro teste que a gente vai fazer com esse kit é no cano que a gente fez o trabalho de bruno polimento né a gente refez culatra e polimento na coroa a princípio foi isso falando do kit aqui todas aquelas aqueles ajustes a gente precisou fazer e do zero né diminuir a mola até ela ficar sem tensão eu costumo fazer dessa forma ok até ela ficar sem tensão alguma com o martelo aliviado ok então ela começa a tensionar a partir do momento que a gente engatilha ela aqui né a gente puxa o side lever então a mola fica bem solta o gatilho como está a configuração do gatilho aqui né a gente tirou as duas molas e a gente colocou uma mola só mais fraca que que a mais fraca que tinha no kit tá então ficou bem bem sensível gatilho né fizemos o ajuste do gatilho o principal aqui galera o martelo fiz um teste pessoal e tava comentando aí que é martelo é 45 gramas máximo 50 e tal então decidi baixar o máximo que eu consegui aqui de peso do martelo né hoje ele tá com 51,7 gramas ok mudou muito 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 disparo vem e como que aonde que ele mais influencia aqui a questão do peso do martelo né no período do disparo ok no instante do disparo então disparo fica muito mais curto pelo fato de a gente ter diminuído o peso de martelo e consequentemente a inércia e diminuiu também tá fiz alguns testes aqui já iniciais antes de começar a gravar achei muito interessante e a gente já vai começar a fazer os testes aí tem um alvo lá a 40 metros eu vou colocar aqui a distância exata e a gente vai fazer os disparos e fazer a cronografagem também para descobrir o split aqui nesse kit ok e vamos ver como é que ficou precisão aí fiz uns testes aí com chumbo qualquer só para não gastar o jsb e a partir de agora a gente vai estar fazendo aí com o jsb de 18 e de 800 né a distância de 40 metros eu vou deixar aqui no retículo né como de costume a distância exata e o E as configurações aqui, características do nosso projeto, ok? Vamos ver como é que vai se sair. A princípio a aluenta já está ajustada lá para a distância, né? Mas qualquer imprevisto aí a gente ajusta aí no meio do caminho. Vamos ver se o cronógrafo vai funcionar aqui também. Eu tive que colocar um papel em cima, porque ele não funciona no sol, né? E a gente vai colocando aqui a velocidade também. E a gente vai colocando aqui. E agora vai. Primeiro disparo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto Tem que fazer mais um. O cronógrafo não está funcionando. Eu vou tentar fazer ele funcionar aqui. E a gente faz mais um com a velocidade, né? E aí Vamos lá para o de baixo Já tem um disparo lá no alvo, né? Vamos ignorar aqui. E aí E aí E aí 241,4 236,4 241,6 232,6 Spread está muito ruim 238,2 Bom pessoal, é isso aí, 5 disparos Vamos trazer para a bancada e vamos ver como é que ficou Mas assim Melhorou muito o cano Muito mesmo, viu Não tem nem comparação Pelo que eu lembro Por isso que é interessante os vídeos lá É uma forma de A gente consultar O passado E trazer a memória Os testes que a gente fez lá para trás Toda a evolução E a gente poder ter uma referência Vamos ver como é que ficou Pessoal, aqui está o resultado Nem vou fazer muito rodeio O que aconteceu A gente tem 5 disparos Aqui E tivemos um fly Nessa sequência Esse disparo aqui Foi um teste que eu estava fazendo lá nos alvos E acabei marcando aí Antes de a gente iniciar o vídeo Até pode comprovar ali Que realmente estava lá o disparo Mas assim, ficou muito bom O nosso grupo principal aqui Tranquilamente com a moedinha de 10 centavos fecha Tivemos um fly Não sei dizer por que A gente teve um spread muito grande E vamos ter que resolver isso Consequentemente Isso está relacionado ao peso do martelo Muito baixo E a gente sabe aí Que com a força que a gente está aplicando Que é a tensão da mola Mais o peso do martelo A gente não está conseguindo abrir Completamente a disparadora Então por isso O motivo do spread tão grande Mas de qualquer forma A nossa intenção aqui era Descobrir o resultado do cano E ele está se saindo muito, muito bem mesmo Em segundo passo aqui A gente vai Deixa eu enquadrar aqui A gente vai pegar a nossa Viúva negra E vai adicionar a pré-câmera aqui Eu já até ia trazer dessa forma aqui Mas acabou que A pré-câmera não ficou aí No final Corretamente das roscas Ficando com a válvula Z Um pouco inclinada E quando eu tentei ajustar Ao dar pressão Acabou vazando pelo anel O-ring Então vou fazer os ajustes aí E a gente volta Com a pré-câmera aí Para entender um pouco mais Como que ela vai se comportar Quanto que a gente vai ganhar de velocidade E já vamos resolver O nosso problema do Do spread também Ok? Então é isso aí Um forte abraço E até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti